Olá, vamos começar mais um jogo do reinado de inverno, meu nome é Ebert, também conhecido como Pastor Ofenoc, também conhecido como Maria Metista, também conhecido como... Ah não, já cheio. E vamos apresentar a galera de sempre, hoje andando de trás pra frente. Vamos começar com o Harlock, jogado pelo Max. Oi, pessoal, aqui é o Max, o piloto da stream no momento, eu sou o piloto quando o file não está, e eu tô jogando com o Harlock, um alquimista de Final Fantasy Tactics que joga a poção nas pessoas pra ver se funciona. E funciona. E logo em seguida temos a Lunia sendo jogada pela Mariana. Oi, gente, aqui é a Mariana, eu tô jogando com a Ivana hoje. A Ivana é uma pessoa, sim, ótima, coração bom, entendeu? Agora tá desenvolvendo o lado materno dela, ajudando crianças, idosos, ajudando os amigos, entendeu? E é isso. E eu odeio essa classe, né? Porque se eu não falar isso, o Ebert não me deixa mais jogar, mas é verdade. E temos também a Isara sendo jogada por ninguém, porque o Ebert não veio hoje. Clap, clap, clap. Agora já veio porque eu falei errado, porque eu tava olhando pra Ivana, aí na hora mudou pra Ilumina. Aí misturou tudo na minha cabeça. Aí temos a Ayla sendo jogada pela Spopuki. Olá pessoal, aqui é, bom, Spopuki, jogando com a Ayla, a Bárbara é invulnerável, de que invulnerável não tem nada, porque toda hora fica a comentagem da Vina no combate. E longe do Healer. O Harlock fica tentando enxugar o gelo. Pode complementar, o Harlock. E longe do Healer. Tem mais nada pra falar. Eu já disse o suficiente, né? E temos também o Nau Vest sendo jogado pelo Nau Pepa. E aí galera, aqui é o Pepa, sempre no canal, jogando com o Nau Vest, o Slayer do grupo. Bora flechar todo mundo hoje. E por último, mas não menos importante, nós temos a Vala sendo jogada pelo Wagner. E aí pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner jogando com a Vala, a Druida do Ártico e o seu companheiro animal, o Fenrir, o Lobo. Eternamente na dúvida, quem é a companheira de quem? Essa é a dúvida eterna, cara, nunca saberemos. Mas a minha aposta vai para o Fenrir, que é o dono. Beleza. E na sessão passada, depois de muito perambular por dentro da cabana de Babiaga, o grupo finalmente conseguiu desvendar todos os enigmas propostos pelos asseclas de Babiaga, Conseguindo várias pistas do que eles têm que fazer, embora eu não tenha entendido 100%, e aí conseguiram chegar... Chegamos aonde? Aqui é a porta para sair do lado de fora, dá para ver pela janela. Ah sim, aqui ó. É que eu acho que tinha cortado. É, agora está na hora de descobrir onde diabos nós estamos. A gente não tinha encontrado uma passagem secreta? Bom, na Uvest tinha encontrado uma passagem secreta daqui. Nós estamos na passagem secreta. Nós estamos na passagem secreta. E a gente matou o cara que estava aguardando, e agora alguém tem botas que pode virar... Um gigante do gelo, ou coisa que valha. Spoiler, eu estou com essas botas. E se você não usar elas para coisa mais aleatória hoje, só para dizer que usou, entendeu? Eu vou ficar muito chateada. É assim que o Herbert narrar e vocês entram numa cidade nova, você fala... Eu uso minhas botas, você entra como um gigante do gelo, sabe? Troca a lâmpada. Não trocar a lâmpada, é sensacional. Quanto gigante você precisa para trocar uma lâmpada? Se for do gelo, eu espero que um só, porque é tudo que a gente tem. Senão vai ficar no escuro. Você pode dar colher na nenhuma, porque eles vão perguntar o que é uma lâmpada. Verdades foram ditas. Mas e aí, senhores? E senhoras? A gente vai ver o mundo lá fora ou não? Eu estou curioso, eu estou botando a cabeça lá para fora para ver o que tem lá. Você vê uma floresta levemente nevada. Não importa onde a gente vai, né? Sempre tem neve. Impressionante. Parece até que é o tema dessa aventura. Parece até que nós somos personagens em algum tipo de história mirabolante de alguém que só tem esse tipo de cenário, porque eles quiserem economizar. Nossa, eu acho que você está ficando doido agora. Ai, desculpe, voltei. Bom, vamos descobrir o que tem nessas terras tão inóspitas? Vambora. Você abre a porta. E coloca sua cabeça para fora. Quem coloca a cabeça para fora? Eu coloco a cabeça para fora. Eu estou curioso, as pessoas estão demorando muito. Puta que pariu, eu não queria ter botado a cabeça para fora. Essa frase pega mal. Você coloca a cabeça para fora e do lado de fora você vê um gigante de gelo com um elmo de chifres e uma enorme barba branca. Ele parecia estar com os braços cruzados em frente à cabana, olhando fixamente. Assim que você abre a porta e coloca a cabeça para fora, ele dá um grito em um idioma estranho e segura um machado. Eu dou um grito em um idioma estranho também. E gritou... A gente consegue ver por que o Harlock está gritando? E... Ele só não tinha botado a cabeça? Iniciativa. Eita. É, Luiz? É Iniciativa IntiPoken Ué, minha iniciativa apagou É que o Ebert já apagou o token que você tinha puxado Porque você tava aqui em cima Eu não apaguei Ah, não? Eu apaguei porque ele tava duplicado Ah, tá Então porque a Mariana apagou o seu token Que tinha rolado iniciativa Eu odeio quando essa pessoa fode minha vida Ah, não, é 9.02 Ah, meu Deus, o gigante também se multiplicou Ah, tá Fiquei preocupada por um momento, sabe Eu já tinha achado que nossa vida era assim mesmo Deixa eu jogar da Isara Ah, não, pera Vou perguntar isso depois Porque eu não tô fora da casa Eu quero dizer que a segunda edição de Pathfinder já me acostumou mal Eu tô me sentindo mal de jogar nesse sistema Porque eu tô pensando nas minhas três ações E eu não tenho três ações ainda Pois é, eu também Isso aqui é sistema de plebeu Só tem uma ação Tá faltando alguém Tá faltando o Yuji que não veio Tá faltando a island iniciativa Não, tá Não, eu tinha jogado sim É que eu não tinha clicado no meu token porque eu não tava lá Eu tirei um 17 17.8 Ah, tá Então rola no seu token, por favor Não, eu adiciono Não, não, eu já vou rolar de novo Aí eu boto no meu token Saúde 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 eu se gritou com certeza não foram boas-vindas alguém fala Jotun seria gigante né eu falo a porta abriu venham na verdade tudo isso era pra oferecer pra gente um almoço de boas-vindas a galera tá trazendo o banquete e a gente vai matar o host agora eu tô somando esse aqui 23, 30 e 28 beleza caralho, você não tem vergonha de estar tanto dano assim não um pouco né vai lá rapaz, se eu sair da casa a quantos metros a gente tá do chão? a quantos pés? normal, a casa já tá ajoelhada no chão já tá ajoelhada no chão? beleza, eu aproveito e falo Harlock, você já tem mais uma das suas bombas preparadas? é né? ok, eu vou precisar realmente dessa vez daí eu chego chegando aqui eu não levo ataque de oportunidade? não, porque ele é longe ok chego até aqui cara, aproveito eu vou usar o brinquedinho novo vocês veem a Ayla enfiando muito bem as duas botas no chão cheio de neve até que as botas são completamente cobridas pela neve e a neve começa a ser sugada pela bota quando a neve fica sendo sugada pela bota aí ela começa a crescer seu cabelo fica branco seus dentes já ficam ainda mais amarelados e os seus olhos também ficam completamente brancos ela vai usar a bota e vai virar um gigante de gelo você vai pra cá você vai pra lá opa, minha exatamente aí eu aproveito já olho de novo pro cara e entra só não sei se a minha fúria já adicionou as coisas isso que é o mulherão nossa, que piada ruim deixa eu adicionar 14 na Ayla deu um achievement unlock é de mulherão da porra mulherão da porra eu tô me perguntando como é que eu adicionaria os pontos de vida temporários cara, em geral a gente coloca depois da vida então, normalmente é só você ir adicionando não, eu tô falando no token exatamente só soma na sua vida normal porque vai ser o primeiro que você vai tomar dano não, não, tudo bem eu já faço isso mesmo é, vocês já estão mudando será que tem outro jeito de fazer isso? não, é só você ver no no Jade Regent que o Peppa dá ponto de vida temporário pra todo mundo também sim, sim, pode falar a minha só já eu mexo nas minhas coisas de reagentes apronto rapidamente um que eu acho que é o de cura e arremesso em Ayla o que ele acha que é de cura tem um HPT parado nessa pista tem, mas aí ele não vai contar no negócio olha, eu tô em gigante então eu acho que tu acerta minha série de toques você acerta assim espero sim, sim você literalmente acertou 9 é o que precisamos que começou feio isso vem, cura 16 já curei cura 17 a cura 17, ok eu sempre esqueço do point blank e essa foi a minha ação porque eu não vou colocar o resto do meu corpo pra fora vala vou em movimento pra cá e conforme o movimento eu puxo a minha lance e arremesso nele acertei peraí eu esqueci de olhar a série dele mas acho que não e o ferrinho se movimenta por ali dali mesmo o ferrinho já acerta ele e vai dar uma mordida é, não não tem um alcance de 10 criatura grande tem não, eu tô falando nossa, eu tô naquela ah, beleza mas não consegui ficar gigante por 10 minutos também não, né? não, não tá bom, meça o ataque do fingir tá certo a gente tá azarada mesmo tirou 2 a Ivana eu tô nessa distância mesmo dele eu consigo ver daqui eu preciso sair é, a porta tá aqui na frente da da Isara aqui é assim mais ou menos tá, eu vou dar um passo de ajuste e daí você faz ele rolar o Will, tá? porque eu vou usar o Elemental Grip pra dar Road Monster eu dou Gather com a minha ação de movimento pra não dar o Burn 1 e ele faz contra DC aqui tá um 19 é, então não é, então, né? seja o que for DC, ele perdeu com DC desculpa, então com DC maior que zero, né? é, beleza ele tá com um Road Monster nele é isso eu controlo eu me concentro controlo o gelo de dentro do corpo dele a ligação dele com o plano Elemental do frio e ele não consegue mais se mover porque quem tá controlando o corpo dele agora mais alguém tem medo da Ivana ou só? só mais dois, cara só mais dois eu queria testar pra ver se isso acontece com a Ayla porque agora ela deve ter subido pro gelo mas eu vou me segurar dessa vez deixa eu ver aqui paralisado beleza ele na vez dele tá paralisado ele tá saindo não consegue aí aí é a Izara a Izara a Izara se aproxima e tenta atacar vamos supor que ela botou ela botou espada de fogo e erra mesmo bicho tanto paralisado ele é um bicho gigante paralisado ele é um bicho gigante paralisado paralisado cara de repente eita a floresta chega uma outra criatura um outro gigante aparece sinto cheiro de personagens jogadores não veste e essa criatura ainda tá flex-footed não a que chegou agora não não beleza cara eu vou andar até aqui vou atirar no novato eu consigo vai atirar em que eu consigo estudar ele agora com uma como que chama swift action swift action então é só um tirinho mano que eu andei só 7 de dano tá pode ignorar a precisão beleza atirou uma flecha no convidado vai lá vou dar um ataque de espada é eu vou dar um ataque de espada normal que agora tá 3d6 você pode fazer um você pode gastar seu turno todo e simplesmente matar ele viu eu fiz isso ok rapaz eu acho que ela fez isso você corta ele no meio e o sangue dele mancha a neve de vermelho e afoga o personagem do Yuji porque olha e o gato o gato morre afogado ah se estivesse aí naquele gato só isso é eu fez a a a a a completa então pode então harlach 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 por um momento esquece que estamos em batalha e acho muito curioso que o sangue do gigante não parece ser gelado ou azul e eu puxo o meu crossbow é isso que eu faço lala e dá um passo até aqui e ataca esse gigante virou briga de gente grande briga de cachorro grande e a vala vai lançar entangue entangue sei lá aqui atrás mais ou menos de uma forma que a área termine aqui são oito quadrados de raio se não me engano tem que ser bem aqui atrás que bom a dificuldade é 14 deve ser é flexo né eu acho que é 15 passou Ivana eu vou andar eu fiz esse caminho aqui mas ele não foi mas eu andei 30 fiz o meu movimento eu vou tomar um de burn e eu vou tentar controlar o outro gigante pra paralisá-lo beleza deixa eu só uma coisa na minha ficha João eu tô olhando aquelas caralha de quinneticista que meu burn foi pra dois então teoricamente agora aumentou os meus atributos não é? onde é que eu ligo isso na ficha você não tem uma condição aí pra o seu não acabei de colocar eu só tava tentando achar onde tava porque isso vai vai modificar o save é aí ele tem que rolar o will já rolei nova não não passou não mais um paralisado pobres criaturas da neve como é fácil paralisar vocês novamente ele tenta se soltar eu acho eu acho que pode ter ido em cima foi foi em cima tenta se soltar e gasta toda a sua ação aí Zara tenta se aproximar mas o o emareada de raiz se atrapalhar ela não consegue chegar e atacar ah não tem um arma de alcance é aí ela faz um teste ou esse passo não mas ela tá então difícil de qualquer jeito, estou considerando até que ela passou, então mais um gigante chega correndo malveste eu não vi de onde chegou esse gigante lá de cima bom, vou começar com esse daqui, então depois eu cuido o outro ele veio e chegou oferecendo acarajé assento ignora o precision, eu acho que eu errei o dezessete e o dezoito mas foi no de de cima ou foi no de baixo? no de baixo acertou o rapid shot Ayla a Ivana na minha frente vai me atrapalhar no charge? ou estou grande o suficiente para... pode pular por cima dela é, então vou dar um charge nesse bicho ele só vê essa mulher de gelo gigante correndo para cima dele ele olha para você e saca um buquê de rosas brancas aquela... você dá uma perna longa desculpa, você não é o meu tipo é, mais de dois minutos de ataque só deixa eu tirar o segundo mais dois, trinta e um mais dois, trinta e um você acerta o... 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 o gigante que acabou de chegar e fere ele gravemente não vai ficar o... o herlock a situação está feia, né? parece controlado... ninguém se machucou ainda parece controlado, ninguém se machucou ainda herlock vai dar uns passos pro lado e vai atacar um fogo de alquimista no gigante que está aqui pra baixo Vamos lá. Estamos verificando. Acerta. O fogo de alquimista bate nele e o gigante parece se ferir gravemente do fogo. Alguém lembra a quantidade que o fogo de alquimista dá? Eu tirei isso da minha ficha. É, eu dei isso. Isso, eu dei isso. Ah, foi bom. E acho que, teoricamente, ele começa a pegar fogo, né? Ele tá pegando fogo. Começa. Não, não sou o Goblin. Mas você fez muitos deles muito orgulhosos agora. Bom, descobri que o meu... Ah, tem sim. Vou botar essa tocha, pronto. Tá apagando. Vala. Vala. Fenrir vai atacar. Esse trip 11 ali não deve ter rolado, né? Acertou. Mas o trip não derrubou o gigante. Tem espaço pra verificar aqui? Ou não, por causa daquelas pedras ali. Pode que tenha espaço. Beleza. E a Vala vai conjurar aliado na natureza. Tá lá, pensando na vida. Acabou, meu homem. Beleza. Ivana? Eu vou tentar segurar o que tá lá em cima com a ela, que ela tá sozinha. Ou vocês acham melhor eu segurar o daqui de baixo? Eu pergunto pro pessoal. Segura o da ela. Então tá bom. Daqui de baixo tem bastante gente cuidando dele. Rola o Will. Eu dou Guether com uma ação de movimento e ele rola o Will. Não passou. E aí ele fica paralisado. Aí o gigante de baixo tenta bater na Isara com toda a sua força. 23 e 23. Aí. Uts. Caramba. E hoje, se o seu personagem morrer, culpa o Hebert. A pessoa estava controlada há um segundo atrás. E a Isara quase... Tem sua cabeça degolada pelo gigante. E aí ela fica... Por um triz. Aí ela ataca e recua. Hein, Hebert? Se o que encerrou o turno dele dentro da área emaranhada, ele tem que fazer outro teste de reflexo. Para não ficar emaranhada. Para não ficar emaranhada. Passou. Passou. Eu vou considerar que a Isara... Não, a Isara não precisa. Só se ela encerrar o round dela dentro da área emaranhada. Na rodada passada ela encerrou, mas eu vou considerar que ela passou. Eu não entendo o dano da espada dele e de fogo. Ele soma o dano de fogo junto? Eu não entendi. Acho que ele soma o dano de fogo separado. É, ele soma separado. Por que a espada só tá dando um 2d6? Aí, deu 13 de dano, mais 7, 20 de dano, no gigante. Ela dá um passo recuando. Então. Mais um gigante aparece. Serra com elas! Eu vou gritar pra ele de volta. Já estão cuidando disso. Pode se aposentar já, tá? Porra, todo mundo decidiu fazer festa na cabana da Baba Yaga, porra. Não é? Então, quando o gigante começa a se aproximar... A cabana começa a se mexer. E ela se levanta. E ela avança em direção gigante para... De calo. Rapaz, botaram a casa em moda de ataque. Maneiro. Gente! 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 Você tirou a vida errada! Gente, qual é a necessidade disso? Não é por nada não, mas vamos entrar na sua casa e... A cobertura... Impressou-me a cobertura que eu tava usando, levantou as pernas e foi embora e atacou um gigante Exatamente isso que aconteceu A Ivana tá olhando assim, chocada Não, veste Mariana, eu te odeio pela piada, tá? Hã? Hã? O que eu não vou notar, Pepe? Eu achei que ia passar sem nem perceber Não, é, só o primeiro de novo Vai lá Dá pro ataque, né? Toma isso aí É, só se eu tô primeiro, né? 22 Ah não, pera, pera, esse tá errado Eu tô rolando 2d8 Ah não, tô rolando 3d6, tá certo Eu achei que tava errado, mas tá certo 32 O gigante continua bastante machucado Mas sua força é grande demais Tô aqui xingando o Pepe porque eu acho que ele não copiou o negócio que ele devia ter copiado do outro livro Do... da outra spreadsheet, então eu perdi todos os itens alquímicos que eu tinha Fogo de alquimista É a única coisa que eu sei que eu tenho De sobra É, fogo de alquimista Fire in the hole Não, pera, eu vou curar a Isar Agora que eu me toquei que ela levou um pouquinho de dano Só um pouquinho, ainda tá de pé, tá bom Eu queria rolar melhor nesses dados pra atacar Eu acho que eu errei ela Deixa eu ver Essa dela é uma... também coca cola Então, de toque É, mas acho que ela não tem onze de... É onze É onze exatamente, o aceritote dela Cura dezenove dela Obrigado, point blank shot, né? Né? Vá lá Fihira ataca Sete de dano Tá É... eu faço aparecer uma víbora aqui atrás desse... Ah não, melhor atrás desse aqui Porque aquele ali a... Aí ela já vai matar mesmo Aqui Ela ataca com um mais cinco Deixa eu rolar um D20 aqui Que porcaria Tá Eu vou usar a magia Iron Skim Aonde? Aqui atrás Ah tá É... eu vou usar a magia Iron Skim Vou dar um passo pra cá e vou puxar a minha foice Só isso Só isso Ah, só eu coloco um caça É só uma dúvida É... bons iguais não se acumulam, né? Por exemplo, a Iron Skim dá mais cinco de CA natural Só que eu já tenho mais quatro Aí só vai aumentar em uma CA, não é isso? É Ou não? Ah, eu acho que Iron Skim vai adicionar um bônus de encantamento na sua armadura existente Armadura na tua Não, aqui na descrição da magia, quer ver? Tá dizendo que... cadê? Iron Skim Caramba Você ganha um bônus de mais quatro de encantamento para a sua armadura natural existente Ah é? Você não tem uma armadura natural, considera sua armadura natural como zero Ah, então é melhor do que eu pensava Esse... esse bônus aumenta para mais um a cada quatro Caster Levels Até o máximo de mais sete no nível 15 Isso, por isso que eu tô falando que é mais cinco Mas e aí, é mais cinco ou é só mais um? É mais cinco na sua existente armadura natural Então é armadura natural? É que se você não tem armadura natural, considera o seu bônus de armadura natural mais zero Então você recebe mais cinco Se você não tiver armadura natural Eu tenho quatro de armadura natural Então adiciona mais cinco nessa armadura natural Jóia Então é isso, acabou a minha ação Agora, peraí, aumenta por um a cada quatro níveis Isso Acima do quarto Isso Eu já ganho quatro E mais um a cada quatro níveis Acima do quarto Acima do quarto Você não tem quatro níveis acima do quarto, entendeu? Você tá sétimo nível Não, você viu? Você ganha mais quatro de bônus de encantamento A sua armadura natural existente, exatamente E este bônus de encantamento aumenta em um Para cada quatro níveis de... É isso aí Acima do quarto Ah é, então é só mais quatro níveis Eu precisaria estar em nível oito então, né? Para ganhar esse mais um Exatamente Ah, beleza Confundi então Valeu Então é só mais quatro níveis Ivana Eu vou tentar controlar esse daqui de baixo Eu dou gather como ação de movimento e... Ele rola o will Não passou Ivana só paralisando a galera Acho que o melhor comentar era que ela virou bloodbender Seu sangue é fluido de geladeira É fluido de geladeira O gigante tenta atacar a casa com toda a sua força E erra ambos os ataques O gigante tenta a... 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 a saída paralisia Mas foi o que tá atacando o Ayla que tentou Gastou toda a ação A gente tá paralisia que fica no final E esse aqui Tenta sair de mil coisas que tão afetando ele Ah, ele continua emaranhado Ele tá pegando fogo, hein Não se esqueça E ele tá pegando fogo Vai ter que rolar um D6 de novo? Acho que não é um D6 Acho que ele toma só o... o dado Não, não, eu acho que do fogo alquímico Daqui da primeira edição é um D6 a cara rodada Aí é só uma rodada Aí só tá emaranhado Aí Zara Corre daí, Zara, meu Deus É, corre daí E aí A... 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 a casa da Sarina Dá um ataque total No gigante Meu Deus Acertando todos os ataques Meu Deus Que medo Descobrimos uma nova coisa que dá mais medo do que a Ivana Gente Não sujei mais o chão da casa Nunca mais Bora, se essa é a casa, imagina a dona Capturei a casa Capturei a casa Surge mais um gigante Por Cotshake Eles gritam Não, veste Meu Deus do céu Quanto gigante Ahn... Vou tentar terminar com o que tá começado Pra gente começar com o que tem mais três pra gente cuidar Mas só um ataque de novo Pô, acho que tá triste Tá Não, eu já até desisti Já falei Ah, usa Deadly End Porque vai errar de qualquer jeito, sabe? Pelo menos assim o que acertar dá dano Opa O que acertar dá muito dano Ah, foi um ataque nesse... Cadê meus ataques? Eu vou colocar a casa no controle de vocês Acho que alguém tem os dois Se alguém quiser, pode fazer os ataques 61 de dano Esse cara Ah, ela tenta competir com a casa Quem bate mais forte, mas a casa está ganhando Porra Eu não quero competir não Eu já admiti Ó, você é bem mais forte Harlock A Mip Eu vou curar a Ezara de novo E depois disso, provavelmente me distanciar E perceber que estamos cercados Eu acho que a casa que está cercando eles Eu acho que se vocês olharem minhas rolagens Eu rolei 2, 3 Agora eu rolei 4 Tá pra arrumar o 5 Tá A Ezara cura 22 E eu vou me movimentar Eu não sei se eu me movimento na direção da casa ou não Ah Não, tá, já sei pra onde eu vou Vai lá Ferreira ataca Acerta uma mordinha Ferreira Ele acertou duas Eu sei que tá triste E eu vou Atacar esse gigante 17, acerta Não A Ezara do Gigante vai 21 Acabou Então, acabou o meu round Ivana Bom, eu vou tentar paralisar esse novo aqui Que apareceu na minha frente Antes que ele chegue me dando charge Rola Will Crítico É isso Parabéns Agora vai doer O Gigante continua tentando atacar a casa E erra A casa, apesar de ser enorme Está esquivando que nem índia Aí ele bate, mas não pega A casa é quase invenerável Esse aqui tenta sair do emaranhado Não consegue Esse aqui tenta dar uma machadada em Ayla Manda Errou o segundo Ah Tá 22 Esse aqui se aproxima de Ivana Bruxa Morra Ele não devia ter me chamado de Bruxa Só conta o primeiro ataque Viu que ele andou Beleza Estão mudando A Ezara se aproxima Será que ela tem acrobacia? Vai dar um passo O Iosho não estava usando as HF Ah é? Então peraí É que agora com o arma principal ele estava usando as HF Ah é, Agizarme Agizarme Só que ele erra É Aí ele se mete para aqui mesmo A casa Novamente Faz seu ataque completo Ai meu Deus Se preparem para a montanha de dados Crítico É literalmente alguém dando Crítico no Kingmaker O Crítico foi tão bom que explodiu o coitado É aquela perk de fallout Como é que é o nome mesmo? Bloody Mass Bloody Mass É Você atira no dedinho do cara Explode o negócio Vamos pegar a casa Eu não sei Eu estava vendo o seu simbolozinho verde E você não falava nada Ah não É que o meu simbolozinho está quase sempre verde Só que ainda bem o áudio é muito baixo Para ele pegar O gigante Você está quase pisando na sala Não Não Veste Meu inferno Primeiro tiro nesse daqui Para liberar a Ayla Para ela poder ajudar a Ivana e a Isara Segundo tiro nesse daqui Terceiro tiro nele também Vai lá Vai ter dado bom Eu sei Posso dar ponto heróico? Já deu uma hora de sessão Era para ter ganhado ponto heróico Só na segunda edição O ponto heróico é o terceiro reino do grupo Mas você acerta o gigante Na verdade E ele Fica inconsciente O gigante O gigante Bota a mão no pescoço E Fica tonto E cai no chão Fala só daí mulher Daí eu vou dar um charge Nesse aqui de baixo Dá um charge pra cá por favor Ah pra cá? Fé Tava aqui É só pra pedir ele de avançar Beleza eu vou vir até aqui Eita Pronto É mais de dois nesse ataque Vou tirar o segundo Quase que foi um crítico Mas é 31 Cara ainda bem que você usou essas botas Né? E Wagner tá reclamando que a campanha tá muito fácil É não é? É Wagner Você não tem mais direito de reclamar não Harlock Eu vou me mover e tacar uma bomba na Ivana Uma bomba de cura Ivana cura 16 Obrigada E Aila Cê tomou dano também Né? Sim Aila e Aizara curam 10 Vá lá prensada pelo gigante pela cara É É Perreiro vai atacar lá Primeiro Termina com isso Pete de novo Dinando 7 7 7 Jackpot Ai Cama pra ele mais Na cabeça Nossa senhora Rapaz Eu vou Posso andar no meio desse matagal aqui? Posso? Posso? Pode Você na dúvida? A dúvida não Tem penalidade Não Essa não tem essa habilidade A daí é Tá Tá nervado Então tá tranquilo Tá nervado Só pra flanquear esse gigante E fazer meu ataque Posso Passar ele agora Aí Pera aí Deixa eu rolar mais um D6 de frio Ele é imune? É frio? Hum Será? É um teste de conhecimento Social Mas sim Ele é imune É frio É Então meu dano de frio Não deu certo Foi só 5 de dano Beleza Não é nada A batalha dos Godzilla Baixou ali Baixou Eu tô imaginando aquela lançada na unha Não Não foi Não foi Não foi Que eu foi Esse negócio Ivana Esse daqui é o lado de cima que tá com a vala Tá com a vala É esse aqui Exato Eu tô perguntando pro grupo Vai lá de cima Eu dou um passo de ajuste Com a minha ação de movimento Eu dou gather E daí Ele rola Esse daqui de cima rola Rola Perdeu Paralizado Boa Maldi Agora ninguém pode Ah é No meu turno Eu ia falar Eu curo a não-bruxa Só pra ver se ela não me bate O gigante de baixo Finalmente Consegue sair da Com reflexos? Com reflexos Ah tá Com reflexos Tá certo Tá saindo do emaranhado Não do É do Do hold Ele já saiu faz tempo Tipo É Quase todos eles Saíram do hold Ah oito dessa vez Em vez de tirar um No dado de dano Ele tirou dois Certo Esse aqui Tenta atacar A Aila Pode mandar Acertou os dois né Ah 22 19 19 18 39 39 A Isara tenta atacar Acerta Ah é Que rola um default Ah é A cabana continua lá, batendo no gigante paralisado. Crítico! Ainda bem que a cabana, tirando os críticos, não os gigantes. 51... 69. Ela tem mais 38. Se fosse na segunda lição, matava um gigante por causa da porrada. Porque ele ia dar um mega crítico. Sim. Eu acho que em duas porradas de crítico, ela mata os gigantes. Só dois toques. Eu quero dizer, gente, que eu já tive uma Aladina nível 12, que a média... Nível 15? Que a média de dano dela com sneak attack era o quê? Um 150? Por aí. É o único cavaleiro negro, o mais rápido possível! Mais um gigante chega. Para, porra! Para! Não, veste. Não, veste. Não, veste. Poxa, gente. Nem cuidamos dos que a gente tem. Já vem chegando mais. No de baixo. Agora acertou. É muito gato. É! Só quero dizer que se a gente não upar depois dessa, eu vou ficar muito... Na veste ilumina um gigante Acerta no cerebelo que eu tava distraído com Com o Fenrir E com uma standard action eu estudo esse daqui Desculpa, com uma swift action Querendo ter três ações também Ai lá Acabar com quem já tá cansado Ai, dois ataques por favor Um pouco 26 e 29 É muito mudado O importante é que acertou É, pois é 55 Beleza Ah Eu puxo uma Uma outra poção de cura Porque atualmente já acabou minhas magias Pra ficar usando bomba de cura E taco em Ayla Acertou com certeza Tem cura 19 E só pra avisar gente, tá acabando minha cura Ah, a gente já sabe Durou até bastante O Fenrir pode saltar por cima dessas pedras aqui? Pode Então Então Daqui ele já acerta o gigante ali Beleza Vou considerar que estão floqueando Ajustar aqui Então Já foi suficiente Acho que já era Não Já era antes Sete Quatorze é certo? Não Eu vou Posso dar um corpo de grace Nesse cara aqui? Ele tá paralisado? Ele tá paralisado Pode tentar Você ouve Harlow gritando lá A veia dele é mais profundo Ivana Eu vou Tentar segurar Esse cheio de vida aqui que chegou Não Eu tô Eu não preciso de concentration Porque eu tô dando gather Pra ter um de burn Com um de burn eu não preciso de concentration Então com a minha ação de movimento Eu dou gather E daí o daqui Que acabou de chegar Que tá com a vida cheia Tem que fazer Seio de will Não passou Beleza Paralisado Esse gigante Tenta O gigante que tá perto da casa Tenta Sai da paralisia Saiu 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 O gigante que acabou de ser paralisado Tenta sair da paralisia Não saiu O gigante que não está paralisado Tenta atacar a ela Tenta E aí 21 21 20 19 28 28 20 42 42 A Aizara tenta atacar, e erra, a banda da Nansanena tenta atacar, E tem uma falha crítica? Com o erro, o crítico acerta, tá ligado? Ela escorrega e cai. Vou fazer a consideração da segunda edição, como ela daria crítico ainda acertando com um e ela só acerta. Não precisa não, ela deu crítica. E mais um gigante cai no chão. Essa casa é MVP, mano. Não é? Olha só o que ela faz para tirar um também. Mais um não, mais um não! Caralho! E mais um gigante aparece. Se você não quer me ensinar, mais... Tu é só falar com a gente. Eu preciso dar um TP assim na galera. Se não quiser misturar mais, é só conversar. Eu tô achando que é melhor a gente entrar na casa e voltar a pensar na vida, sabe? Tô começando a pensar nisso. Ou só começar a andar debaixo da casa, né? Não, Veste. Vamos tentar terminar com aquele que tá começado. Ah, ela, pelo amor de Deus, cuida desse que tá do seu lado. Tá apertado. Você tacou qual? Nesse brother aqui, ó. Você acertou o primeiro. 17? 17. Se ele não tá me vendo, não tem problema. Eu não ligo, não. Não, está ligado em você. Ah, ela. Só tirou isso da vida desse cara? Não, não, parece que nem mudou a vida dele, mas... Ah, Herbert, eu quero... Dar copy de grace nesse cara. Beleza, crítico. Eu rolo o seu ataque e dava o dano. Mas seria tipo, 3d6 mais 3d6 mais 20. É. Ah, então deixa eu rolar aqui. Se sua arma for 3 vezes, aí é 3 vezes. Não, acho que é 2, peraí. Não, é 2 vezes. 6d6 mais 21, por favor. 45. 90 mais... Ou 45, né? Mais 10, 55. Desses 55 pra ele sobreviver. Tirou 20. Para você fazer isso perto do outro, você não toma ataque de oportunidade? Morreu. Há, Rua. Também não tá aqui, mas quem perguntou. Puxa outra poção de cura e joga na ela. Eu tô tentando ter outra ação faz algum tempo, desde que a Isara tomou o dano, mas não dá. Cara, eu acho que nenhuma das jogadas que eu tive, eu não tive pelo menos um nos dados. É 18 de vida. Vala. Sem rir. Errou. Errou. Mas sai investindo um amuleto da ataque natural, uma coleira pro Fenrir. Ivana? Não, peraí, vou fazer meu ataque. Passa o seu ataque. Ah, não. Brincadeira, hein? Deixa eu dar um zoom aqui, antes de você tirar a vida dele. Beleza. Tá olhando aí? Que bonito. Que bonito. Você cortou as unhas do pé dele. Fez uma manicure. Tá uma graça. Tira uma graça, hein? Tira uma graça, hein? Tira uma graça. O Max tá fazendo o que eles estão de mostrar. O gigante depois vai olhar pra vala e perguntar, como é que ficou? E não sei se você tirou ela. Aí tá engordado. Mas não sei se eu tenho uma graça. Então, eu tenho um.. Eu vou apalhar pra vala. Paralisar o dali de cima, ali de Lollowheel. O que tá, é esse aqui? Então, esse aqui de baixo É o próximo a agir, né Eles vão agir juntos Puts O que? Eu vou paralisar o de baixo, então Mas eu acho que a Ayla não curou a vida dela ainda Ah, essa aí tinha rolado 18, 18 Ok Mas os bichos estão dando uma média de 50 de dano por ataque Ah, então Rola, Will Não passou Ah O gigante se aproxima da casa e tenta atacar com todos os seus ataques Nenhum acerta Esse gigante tenta sair da paralisia E não consegue Calma, por favor Acaba com esse bicho A Ayzara dá golpe de misericórdia nele Mesmo que ela perca, deve matar pelo dano Sim 22 de dano Matou Morreu A casa da sua ataque completa Um gole gigante O que? Gente, eu não quero mais entrar nessa casa não Opa Opa, soltei nada A carro morreu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Uma topa de uma sacanagem Eu acho que a gente não tinha que ganhar essa luta Eu não tô começando a pensar nisso Nós nos encontraremos ainda Da próxima vez Koti irá vencer Esses caras apareceram pra falar e se fugir, foi isso? Eles estavam do alto da uma montanha distante e falaram de lá de cima Não dá pra te ouvir enquanto você foge Em meio a um campo de batalha repleto de partes de corpo de gigante A casa volta E novamente volta para o seu lugar E pousa no chão E novamente uma forma de sal E uma cabana em cima de Dois pés de galinha Que medo Na oveste você entra de volta nessa cabana primeiro Eu vou só depois de você Beleza Acho que é bom entrar Descansar um pouco, né? Dormir No corpo de um gigante Rola uma Pequena O pequeno globo de vidro Eu fiquei fazendo mil cartas E não botei E não botou o item Antes de qualquer coisa Eu só vou olhar pra Ivana e falar Eu nunca pensei que eu ia dizer isso Mas muito obrigado De nada Fico super feliz em ajudar Am I a joke to you? Pega o Harlock do chão e dá pet nele Como desculpa Quanta falta de consideração, Ayla Quanta falta de consideração Não, não, não Vocês não estão entendendo Aí na forma de gigante Segura as mãos dos dois Muito obrigado Vocês não fazem Aparece o meme Wolverine com a cabeça da Ayla Se segurando a foto A Isara Aí tá A Isara Ayla olhando pra Ivana E aquele meme do casal O Harlock O Harlock olhando Do lado Eu só tenho uma pergunta pra fazer Quando a casa literalmente engoliu O gigante Foi pelo bico mesmo? Sei lá Pelo bico de galinha Pelo bico de galinha Aqui é onde Aparece a porta Depois ela cuspiu de novo O que isso faz? O que isso faz? Tem mais alguma coisa? Eu dei o item Que pra ousar Você tem que quebrar ele O gigante tem Suas armas Só E Suas armaduras Eu não tenho Nenhum dinheiro Nenhum outro Você pode passar as armas Em armaduras dele Por favor Escritas De preferência Parece um tanto pesadas A gente tem uma cabana gigante Não se preocupe Por enquanto Eu consigo carregar A gente tem uma cabana gigante Ou a gente tem uma cabana E uma gigante Eu acho que ele quis dizer os dois A gente tem uma cabana gigante E uma gigante É um large Grit X E uma Que não é nem mágica Cada, né? É Oito large Grit X E É Qual a armadura assim? Aliás Eu só tô com roupa Não tô nem com a armadura Só oito large Grit X Beleza Tem a armadura natural Botar no gigante Mais pobre possível Pra fazer essa luta Mas também foram oito Cara, tem umas lutas Lá pra frente Em Rise of the Run Lords Que esse bicho Aparece uns bichos desses Quando a gente já tá nível 16 Aqui a gente não tá Nível 7 Bem-vindo ao reinado do inverno Não Porque tá muito fácil Fala mais nada Tá muito fácil Vé, Wagner Então, gente Eu vou voltar pra cabana, tá? Eu Vamos Eu Todos Vamos unidos Eu espero Unidos o caralho Eu espero não Investe entrar primeiro Se ainda ouvir a voz dele lá dentro Aí eu entro Eu dou um pet assim na cabana Por dentro Boa cabana Boa Aí as orcas aparecem O que foi isso lá fora? A cabana toda se balançou Pode relaxar, Zorka Ninguém sujou aqui dentro, só lá fora Tá um mar de sangue gigante Uns oito gigantes diferentes atacaram a casa E a casa Destroçou eles de volta Inclusive, Zorka, não foi você Que botou ela pra andar? Quem foi que fez ela agir dessa forma? Os gigantes Devem ser inimigos Da babiaga A casa deve ter agido sozinha Olha, eu diria que se não fossem Seriam agora, porque inclusive A cabana tentou engolir um, hein? Ah Eu vi, ele entrou Pela porta e logo em seguida Foi cuspido novamente A gente viu ele ser cuspido? Meu Deus Eu gosto que o Nao Veste Diz que nada disso aconteceu aqui dentro Porque senão ele iria parar Numa outra dimensão aí Da casa Eu gosto que o Nao Veste Diz que nada aconteceu aqui dentro Mas tem um corpo aqui, né? Num cara que a gente matou Isso é um agradável surpresa pra depois Aí Zorka pega o corpo Coloca aqui no armário Ninguém vai perceber Ok Eu tô imaginando ela botando o corpo na armário Aí aproveitando Pegar uma vassoura E jogar um pouquinho de poeira Quer que eu te... Quer que eu te ajude a levantar um tapete, Zorka? Põe ele debaixo e bate o tapete Pra ficar Plano Peraí que vocês foram lá fora Tem que passar o que em gel E tudo Desinfetar Sabe o que ele Esse problema aí Esses vírus aí Que tá tudo lá fora Agora ela vai ter que desinfetar A casa toda Ah, meu Deus do céu Aguenta aí Alquimia Eu faço álcool em gel Faço Água sanitária Melhor amigo da Zorka agora Vai poupar uma grana Em produto de limpeza Você consegue fazer Pinho só? Fácil A Zorka Começa a dar uma piscadinha pra você Dá um sorrisinho Um sorrisinho Como é que é uma criatura de bico Dá um sorriso Não quero saber Eu também não quero Mas né Então por que perguntou? Porque A curiosidade bate mais forte É, deixa eu tirar as bônus Então A gente vai fazer o que? Vamos descansar? Por favor Eu gostaria de descansar Por favor Todas as pessoas machucadas Juntem-se em um único local Por favor Você não teria um Algum tipo de quarto de hóspedes Aqui ou Zorka? Não Eu não tô machucado É Ah E você acha que eu vou trocar roupa de cama De De Todo mundo? Não Pega esse saco de dormir E se estica aí mesmo Parem de se mexer Cacete Mais alguém tá machucado Além da Ivana e da Ayla Não Não Tipo Fenrir não se machucou dessa vez? Não Não A Isara A Isara não tá machucada? Eu não consigo mover ela pra ver Então não sei É Acho que ela só tá Um Os pontinhos machucada É Tá com Três De 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 Então coloca ela no meio Que a cura é em área É Que aí toma um splash Tá Então a primeira cura A Ayla cura Dezoito Ivana cura dez E a Isara cura dez Você não precisa de cura não Sai pra lá Cai a cura no No migros E ele derrete Daqui a pouco Os pedaços dele vão se juntando Se juntando E forma Daqui a pouco Daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí Agora a Ayla cura vinte e seis E Vana continua curando dez E... 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 Faz uma... Ah, então o resto eu cuido de vocês de noite O resto vai com medicine mesmo O resto vai literalmente com O resto vai na agulha e esparadrapo Exato Um pombo voou pra cá e foi embora? Um corvo? Um pombo já tá ofendendo o bicho De vez em quando passa um corvo, olha pra vocês assim e vai embora Que curioso Vocês realmente querem ir ver? Vocês não preferem descansar? Eu não quero descansar Sim, vamos descansar Eu não quero ver nada Eu já tô pegando a minha sacola de dormir Boa noite Não tô nem aí se tá de dia Eu vou passar a noite cuidando dos ferimentos que sobrou A Zorca diz assim Traz um pote de ferro Podem fazer essas necessidades aqui Nossa, obrigado, hein? Zorca, não tem banheiro nessa casa? Tem milhares de quartos e não tem um banheiro? É que o banheiro aqui nessa configuração fica a dois quilômetros por sul Ah, então eu acho que eu vou começar a andar Tem banho lá? Eu quero meu banho de água gelada, sabe? Depois dessa quantidade toda de sangue de... Tem sim Tem até uma banheira Tá cheio de gelo Eu precisei botar uns corpos lá Mas eu já tirei A água tá limpa? É fina limpa Ivana, eu acho que você teria mais sorte derretendo gelo lá de fora Se quiser, posso trazer um caldeirão de água Aproveita a água do banho e já faça varrer o chão Passar o pano Eu quero ficar puta com ela Mas eu sei que a estratégia de sobrevivência Porque uma casa desse tamanho tem que se aproveitar tudo mesmo Mas, Herbert, falando sério Eu vou querer achar algum lugar dessa casa Que seja mais decente pra... Se tomar um banho Eu me recuso a ficar viajando por aí milhares de plantas Sem tomar um banho Ninguém vai tirar essa minha dignidade, não Bom, você acha o banheiro no mesmo lugar Que todos os banheiros das dúzias Estão em algum lugar Porque realmente não colocaram Mas nunca colocaram Não colocaram aí, mas nos mapas de múmia tem, lembra? Vocês encontraram um corpo sem cabeça nele Mas não tinha chuveiro Tinha, que era uma... A gente inclusive carregou por aí Vocês roubaram o chuveiro da parede Esqueceu? Não Mas é... Depois de dar um take 20 Você acha uma portinhola secreta Que leva um banheiro E você não conta pra ninguém E aí o banheiro Com um banheiro de espuma Troca de roupa Tem tudo lá Ah, é sensacional Vou terminar o dia de princesa aqui agora Enquanto essas pessoas estão lá embaixo, tá? Sabe aquele banheiro de One Piece Quando vai lutar contra aquela mulher de sabão? Sei Então, naquele night assim E aí vocês passam a noite Tranquilamente e nada acontece Quando vocês chegam no outro dia Novamente Esse foi o meu cheque de rio Pra tratar ou experimentar a Ayla Durante a noite A gente passou a noite toda Então Já cura Já feita no meu máximo? Na verdade Você cura o dobro Do que você recuperaria Normalmente descansando Então é o meu nível O dobro do seu nível agora Ok Ah, então já fico cheio Valeu E aí eu vou dormir Eu vou tentar organizar um turno de vigia aqui Entre as pessoas que estão inteiras Porque Não tô botando muita fé nesses corvos não Sabe? No dia seguinte Vocês acordam? Tudo está como antes A casa não se mexe E vocês estão no meio de uma floresta Cara, eu vejo esses mapas gigantes Com hexágono tudo preto Já me remete a um PTSD de Kingmaker Pelo menos o seu carregou O meu tá aqui No load eterno Um grupo ganhou até o chat Uma hora aparece, gente É porque o seguinte, esse mapa está com a luz não, deve ser por isso. Não, mas ele está dando load aqui. Eu estou vendo a nossa parte do mapa. Deixa eu dar de novo aqui. Nossa, lá na stream está dando load até agora. É, que é do Max. Então. Tentando mais uma vez. Não, aqui dá pra ver. Só que o... A gente... A stream faz do PC do João, né? Aí vai ficar vendo essa zoeira aí do load. Nossa senhora. Quem acertar quando o load terminar vai poder escolher um monstro pra ganhar um vilã em point. Lá vem essa de hero point em vilã point. Às 10h53 eu escolho monstro nenhum. Será que o mapa será carregado? Desculpa, não posso mais... A gente está falando que ele teve esse problema com o Dynamic Lighting. É, vou tirar. Vamos ver se o negócio funciona, se é o Dynamic Lighting. É o Advanced Geographic War, eu acho, não é? Ah, Advanced Geographic War. Dá a F5 agora. Dá a F5 agora. Acho que foi, hein? Agora acho que foi. Foi! O ele acertou, então a Ivana tem um vilã em point. Beleza? Ele acertou assim em cima do horário. Eu acho que eu tenho um vilã em point, então, tá bom? Obrigada, Núria. Beijo! Alguém tem conhecimento de geografia? Eu tenho natureza. Eu tenho geografia. Estou olhando a minha ficha. Testar. Sobrevivência também. Sobrevivência? Beleza. Tirar 4 aí fica difícil. A Isara deve ter também. É. Devia ter botado os toques aqui. Então, né? Se diz sobrevivência, pode, né? Então, né, Núria? Então, né? Meu cheque de sobrevivência diz que a gente está perdido e fodido. Vala, você pega pequenas folhas das árvores. Espera aí. Deixa eu botar a descrição. A floresta é densa. A floresta é densa. Compreendendo árvores altas com longas folhas em forma de agulhas agrupadas em arranjos em espiral. No alto, seus galhos se prendem, apagando a luz do sol. Abaixo do docel, os galhos das árvores são finos, perdendo a folhagem por falta de luz do sol e saindo do vasto labirinto de troncos descascados com braços esqueléticos. O cobertor de agulhas caídas cobre o chão. Trancado na escruidão e no frio, o chão da floresta parece quase árido, exceto por trechos de líquen e musgos que se agarram ao solo rochoso e aos troncos mais baixos das árvores altas. de pedra. Vala se recorda de uma floresta assim. Você já ouviu falar. Você se recorda em terras distantes de histórias dos druidas sobre uma terra amaldiçoada. Além, muito além de tal dor chamada Iobaria. Eu chego para eles e falo. Esses sinais não parecem bons. Parece que estamos em Iobaria, um lugar muito distante de onde nós estávamos. E pela vegetação em volta, você julga que vocês estão em uma região chamada Charneca de Zveda. Isso aí. Isso aí. Isso é muito longe, muito longe mesmo, Ebert. Tipo, é pelo menos no mesmo cotidém? Eu devia ter botado um mapa mundi. Mas, em relação a Irizen, é bem longe. em relação a tal dor, é razoavelmente longe. É quase... Sabe o mapa de Kingmaker? Não. Você não sabe onde ela é em relação ao mundo, não é? Não sei. Será que eu vou voltar vocês de volta para casa? Auto-load? É como se fosse o mapa de Golar, o Nordeste mais distante, fora do mapa, naquela direção é onde vocês estão. Vocês estão em Casimarão, outro continente. Beleza. Aí eu chego para o pessoal e falo. Provavelmente estamos em outro continente, muito longe mesmo. Muito longe mesmo? isso. A boa notícia é que a gente ainda está em Golario, pelo menos. Isso é sempre bom quando se trata da casa da Babiaga. Verdade. Eu acho que a Babiaga já esteve aqui várias vezes nesse lugar. Ela deve ter algum esconderijo nessa região. a Babiaga olha a stream para mim, por favor. Onde que a gente estava? A gente estava ali... Irisen, ali em cima, né? Então, está vendo as terras partidas? Está tudo lá para a direita. Então, vá subindo, vá subindo, para a direita, para a direita. O mapa acabou antes. Então, onde vocês estão é onde está escrito chat de transmissão e tem um presentinho com o número 1. muito bom. Tanto é que esse mapa de Babiaga só apareceu nessa aventura pela primeira vez. Inclusive, foi anunciado na País Ocon que a segunda temporada da Pathfinder Society vai ser a exploração justamente dessa região de Elbaria. Aí. Bom, sabemos onde estamos. Vamos descobrir o que tem perto, então? É bom. O que acaba? depois de você. Eu estou esperando ele trocar de mapa. Já estou feliz que não deve ter mais gigantes de jogo. Galera, se vocês olharem na stream vai mostrar o Iobaria agora que o João achou o mapa. É um mapa feito por fãs isso aqui. Então, acho que infelizmente não está capturando o mouse para eu poder apontar. Mas Iobaria deve estar bem grande ali para ler. Está bem no meio. Mano do céu. Então, vocês estão no extremo leste de Iobaria. Se puder puxar um pouquinho mais para a esquerda. não tem como mexer muito nesse mapa. Está aparecendo Iobaria inteira. Iobaria está mais centralizado. Ah, essa florestinha separada da floresta a nordeste do nome Iobaria tem uma florestinha perto do Dom Lago. Aham. Vocês estão nessa florestinha. Longe pra porra. Não estamos em cansa mais. Longe pra caralho. Olha o Taldor ali embaixo. Alguém pode testar um teste conhecimento história ou conhecimento arcana. Não. A Izara deve ter arcana. Arcana deve ter com certeza. Ela ainda tem mais história do que arcana. Eu ia ter testado história. Parabéns. Eu tenho arcana. Harlock, você se lembra de ouvir o nome de Veda anteriormente. Você se recorda de ser um lugar próximo a uma misteriosa montanha chamada Artrosa. que são estátuas gigantes que existem em algum lugar da charneca de Zveda. Dizem que é um lugar misterioso dominado pelas bruxas. Eu divido meus parcos conhecimentos com os meus colegas. E o que que a gente pode esperar de perigos aqui? Além de obviamente gigantes de gelo. Eles ficavam gritando um negócio toda hora. Então boutique, jequiti, qualquer coisa assim. Como é que era o nome? Cotchic. Isso. Cotchic. Aproveitando Robert, pode diminuir o meu toque. Ah, voltei ao normal. Percepção, todo mundo? Ah, que maravilha. Eu já ia perguntar para onde é que a gente vai. Ah, ah. 22. Tô olhando para a neve nos meus botas. Você quer brincar e para amãe. Amém. 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 Mas e aí, o que eu não vi? E aí, o que eu não vi? Nowvest eu consigo notar que parece ser quatro homens num cavalo se escondendo na floresta. A cavalo Ah tá, porque os quatro em cima de um cavalo só é difícil Eu aviso para as pessoas que temos companhia e eles parecem ser bem amigáveis já que todos estão dividindo um cavalo A percepção dele foi tão boa que ele faz uma cena de Paragornia, tá ligado? Ele bota o ouvido perto da pedra Então, das folhagens, saem Quatro centaulas Armados Com bestas apontando para vocês É, eles definitivamente não estavam no mesmo cavalo A gente não pode ter um momento de sossego nessa merda Eles parecem perguntar ofensivamente para você Ai ai Eles falaram em que línguas? Quais as línguas que você fala? Ahn Scald, Saldan, Silvan, Gigante e Draco Nenhuma das línguas Beleza Beleza, então eu não... Você fala aqui Você fala que idiomas Comum, Silvan, Scald mais um que eu não peguei ainda, mas eu vou pegar E pode ficar tranquilo, eu não vou pegar o dos centauros para... Isso Eu vou perguntar Nesses três idiomas você fala minha língua Quando você fala, Silvan, eles respondem Você fala língua das fadas? Nós entendemos a língua das fadas Nós entendemos a língua das fadas Língua das fadas é quase a língua do nosso grupo Pode falar É, eu falo Silvan também E você Porra, tava difícil, hein Meu amigo Você é falando esses rabalás, rabalás Meu nome é Kulan Esse é o Otigombayá Temulém E Bigum Prazer na Uvf Esses são meus amigos Harlock, Ivana, Haila, Ezara Vala e seu Lobo tem rio E esse daqui é o Migros Nha, ah, ah, au Porque você sai da cabana amaldiçoada De babiaga Porque estávamos lá dentro Vocês são servos da velha Não, que isso Eu E eu pareço lá ser uma bruxa Pareço Eu pareço Eu pareço uma bruxa Só uma bruxa falaria isso Ele fala Convinceu eles pela ironia E Lá garantia São idiota Ligajah Sim, parece Ele parece bem inamistoso Tá, mas e aí? Então qual que é o rolê? Vocês mataram os gigantes Pois é Com a cura da casa, nós vimos tudo Pois é Era um amigo de vocês? Não, nós estávamos caçando Então Você já ouviu falar que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? A gente podia começar por isso, não acha? A velha bruxa É o flagelo dessas terras Ela é inimiga do povo A Xauca Se vocês estão do lado dela Vocês são inimigos da Xauca Então meu amigo Meio que tenho um problema Se vocês Não ajudarem a gente Ou pelo menos não deixarem a gente em paz Meio que não vai ter mais um Mais uma tribo Xauca Pra dizer a verdade não vai ter mais nada Apenas mais e mais gelo Vocês querem realmente isso? É, eu acho que Eles estão achando que você está Deixa pra lá E não dizendo que você quer ajudar Eu acho que ficou subentendido Que você vai matar eles É, eu entendi isso Eu também entendi isso Não, cara A Ivana entendeu isso, eu estou muito satisfeita Eu estou tentando explicar, né? É, eu nunca vi Você explica mal, hein? Antes de rolar o dado Vamos decidir isso No combate social Não Tá na hora do duelo Social Ah, bora fazer agora É que eu acho que isso pode Estender a gente Além do nosso limite Eu também acho Vai dar bem Eu esqueci de matar os tokens Eu prefiro o assassinato Por favor, chama o gigante de novo E além disso Isso dá tempo de na próxima sessão A gente pegar a música de Mortal Kombat Só pra gente começar com ela Mortal Kombat Social Kombat Social Kombat Aí ao invés do C Bota um carro É isso então, gente Valeu pelo jogo Valeu pelo jogo Hoje foi um combate intenso E aí Eu estou podendo aproveitar Esses minutinhos O que acharam O combate mais intenso Até agora Puta que pariu Caralho Eu achei que a gente ia dar TPK Cara Não é? Posso dizer uma coisa Posso dizer uma coisa assustadora? Pode Que o outro grupo matou todos os gigantes A gente tirou a casa e começou a reagir Caralho Não, não Esse grupo é de combeiro Que eu sei Como? Explica pra mim como É, também quero aprender Paladino Que por acaso Não sei como ele dava os motivos antes Com a Bota O outro grupo tinha um mago Que soltou umas fireballs Que deram um dano absurdo nos gigantes Porque eles tem fraqueza contra fogo Era praticamente um mago de fogo Ah, não, não Aí eles venceram por causa de uma coisa Eles tem boa sorte A gente não É, hoje os dados atrapalharam bastante Eu culpo os dados Tava feio o negócio Mas eu usei só 8 Que é o que a aventura manda Mas considerando que vocês são 6 É pra ter usado 10 Vou te dizer que pra mim Os dados de hoje É, a cada 3 ataques O Peppa só acertava 1 É, então Eu vou te dizer que os dados de hoje Foram equivalentes mais ou menos De segunda-feira Exceto que segunda-feira Eu também tava errando Então Ah, mas eu não sei Desde a Paz do Conque Todos os jogos que eu vejo Os dados tão horríveis Uhum Né? Só o nosso grupo É porque ele tá sem aeropoint Você se lembra que a maldição Se você tá com o aeropoint sem usar Aí você acerta Junto de outro Agradecer o pessoal aí do chat Por ter assistido a gente Terem acompanhado a gente Nesse quase massacre E a gente espera vocês aí Semana que vem Pro Social Combat Social Combat Gente, valeu aí por todo mundo Tava assistindo E brigadão a todo mundo Pelo jogo Foi muito divertido Valeu galera Boa noite Valeu Falou Falou Amém.